Saiu aí uma notícia bem perto aqui da hora de fazer live e eu não li ela direito, eu só li por cima, né? Que os caras mandaram um beitão nervoso aqui, saindo vários veículos de notícia, principalmente de finanças, falando aqui, compra bilionária da Activision Blizzard pela Microsoft é investigada por fraude. E aí, será que vai dar ruim essa negociação aí? Porque quando a Microsoft comprou a Blizzard, teve várias pessoas aí no mundo afora que levantaram a questão se a Microsoft não estava fazendo tentativa de monopólio, se eles não poderiam ser processados por isso daí. E eu que levantei uma hipótese de que a Microsoft poderia correr o risco de levar um processo por monopólio. Caso comprasse mais empresas depois dessa daí, foi um monte de gente me xingar no Twitter. tá ligado? Então os caras vendo e todo mundo, tá todo mundo comentando, só eu comento e levo o fumo, né? E isso que eu nem falei, assim, não, os caras fizeram isso e vai tomar processo de monopólio. Não foi o que eu falei, foi bem diferente do que eu falei, né? Que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, com certeza, os advogados deles, daí eu falei lá no meu vídeo, viram lá o caso e falaram, não, você pode comprar dessa vez aí que não vai dar nada, vai dar boa. Com certeza, a Microsoft nem ia fazer um investimento desse tamanho aí pra tomar um processo depois. Agora, por isso, eu não creio que a Microsoft, no futuro próximo, vá comprar uma empresa tão grande quanto essa. E quando eu tô falando tão grande, eu não tô falando, assim, tipo, da Dotemo, de um estúdio menor aí, tá ligado? Eu tô falando de empresa grande, tamanho da Activision, tipo, uma Electronic Arts, né? Uma EA, uma Ubisoft, essas coisas, eu não creio que agora eles vão comprar uma empresa desse tamanho, não. Mas, enfim, né? E o que essa notícia tá falando pra gente aí? Vamos ver. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft corre o risco de não ser concluída devido a irregularidades encontradas pela Comissão Federal do Comércio, responsável pela análise da documentação do acordo. De acordo com a reportagem do The Wall Street Journal, duas investigações foram abertas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Seguro e Comércio. A suspeita é de que a aquisição milionária assinada pela empresa de Bill Gates envolva um caso de inside trading. Aí é bravo. É, o term... não tem nada a ver com monopólio, né? Eu só usei lá pra lembrar do outro caso. E com certeza, eu tô falando de Microsoft que vai vir um monte de doido na cabeça me xingar por algum motivo. Toda vez que eu abro a boca pra falar na Microsoft, vem a turma lá me encher o saco. Mas, enfim, é bom que dá engajamento, né? O termo é usado para designar a fraude que ocorre quando há, em uma negociação, uso de informações privilegiadas e relevantes que ainda são desconhecidas pelo mercado. O objetivo é permitir que um agente tire vantagem e saia na frente de outros. No caso da Microsoft, três investidores são acusados de terem recebido informações privilegiadas. Barry Diler, Alexander von Furstenberg e David Gaffin. Não sei quem é nenhum dos três. Eles teriam, inclusive, investido cerca de 108 milhões na Activision Blizzard dias antes do anúncio do negócio da Microsoft, o que resultou em um grande aumento no valor das ações da empresa. Ao The Wall Street Journal, Diler se defendeu e disse que se trata apenas de uma coincidência e golpe de sorte. No entanto, ele é amigo de longa data de Bob Kotick, que é o CEO da Activision Blizzard, né? Que, por sinal, esse Bob Kotick aqui foi... era o CEO da Activision Blizzard e foi um dos principais alvos aí, quando teve aquela treta de assédio, de tudo quanto é jeito lá na Activision Blizzard. Esse cara sabia das tretas, não fez nada, passou pano, então, tipo, é um empresário que tá com uma fita muito queimada no mercado inteiro, né? E até culminou aí, né? Essa derrocata da Activision Blizzard culminou na Microsoft comprando a empresa, né? Que baixou bastante o preço deles, a Microsoft aproveitou e investiu. E eu espero que isso daí... que não cancele o negócio e que a Activision Blizzard vai pra frente, porque se cancelar esse negócio, se embargarem aí, cara, a Activision Blizzard tá ferrada de tudo. Gaffin também é amigo de anos do grupo, o que reforça as suspeitas, tá? Os três seguem a investigação, é isso daí a notícia. Explicando pra vocês, então, o que é esse lance do Inside Trading, tá? Já que a matéria falou, eu abri aqui o gráfico das ações da Activision Blizzard, beleza? E os caras estavam aqui, né? Deixa eu abrir um pouco mais longo. Eles estavam numa média de 80 dólares aí por ação, aí começou a despencar quando teve os escândalos lá de abuso dos funcionários e tal. Despencou total ali, quando os funcionários começaram a fazer greve, começou a sair notícia em tudo quanto é lugar. Então, tipo, esse gráfico aqui mostra exatamente o que que tava acontecendo com a Activision Blizzard. E aqui, saiu a notícia que a Microsoft comprou a Activision Blizzard e, pum, subiu aí, não sei quantos por cento. Foi 64 dólares pra 81, beleza? Então, foi um lucro aí, dê tico e teco, me dê força, 17 dólares por ação, tá? Tipo, o cara que comprou mil ações, ganhou 17 mil dólares do dia pra noite, tá? Assim, quem era acionista da Activision, né? Que comprou nesse lugar aqui, né? Que comprou nessa barriga, ganhou muita grana. Quem já era investidor antes, né? Eles já estavam aqui no topo. Então, pra eles, só voltou no preço, pelo menos não tá no prejuízo. Que também não é de todo mal, né? Considerando a queda que eles tiveram. O que tá falando lá na matéria é que alguém soube, né? Que três pessoas souberam antes que a Microsoft ia adquirir a Activision. E antes do acordo fechar e das notícias saírem, eles foram lá e compraram. Tipo, alguns dias, quando o negócio tava lá a 63 dólares, por exemplo. E o negócio, né? Depois que saiu a notícia, subiu pra caramba. E os caras realizaram lucro, né? Venderam e ganharam a grana, beleza? Esse negócio é crime. É crime. Inside Trading é crime. Quando a gente vai investir, fazer uma conta na corretora, tal. Tem lá, né? Entre as perguntas que fazem, a gente tem que responder um questionário. Falando, inclusive, que a gente não é parente nem nada de dono de empresa. Nem envolvido com política, certo? Tem todas as nossas questões aí. Porque se a gente for, a gente não pode investir de qualquer forma, né? A gente precisa ter todos os Paranauê pra conseguir fazer investimento. Que já é um pouco mais burocrático, justamente pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. Certo? Isso daí é uma acusação bem grave que tem do Trade. E realmente pode dar um ruim aí pra esses três que fizeram investimento. Se descobrirem que eles realmente tiveram informações privilegiadas, eles provavelmente vão pegar cadeia. Que lá é Estados Unidos, né? Brasil, né? Os caras vão presos mesmo. E provavelmente o Bob Kott, que se for constatado que ele vazou informação pros caras fazerem negócios, pode ir pra cadeia também. O que seria muito bom, por sinal. Mas, será que vão embargar a compra da Activision Blizzard por causa disso daí? Aí ia ter que ver nas questões legais de aquisição de empresa, tá? Porque, pelo que a notícia tá falando aqui, isso daí não tem absolutamente nada a ver com a Microsoft. E não tanto também com a Activision Blizzard, né? Foi o diretor da Activision Blizzard que tá supostamente aí, né? Tá sendo investigado, que pode ter feito falcatrua. Mas não foi, tipo, o negócio ele não foi feito pros caras ganharem dinheiro em cima desse Trade, entendeu? Por isso eu acho que não vai envolver a aquisição da Microsoft e não vai tá... Vai continuar tudo bem, tudo legal. Se acontecer, vai ser muito triste, viu? Muito triste. Porque quando a Microsoft comprou a Activision Blizzard, levantaram várias questões aí que poderia dar problema e tal. Mas era tudo coisa muito amena, né? Por exemplo, questão de monopólio. A Microsoft, ela já tá entre os maiores nomes de game. Só que as outras também estão, né? A Sony, mesmo com a aquisição da Activision Blizzard, a Sony e a Nintendo ainda estão acima da Microsoft, se eu bem me lembro. Que não saiu os últimos relatórios ainda pra gente ver como é que tá as posições, né? Então por que que eles iriam acusar a Microsoft de alguma coisa? O problema seria na questão de consoles, beleza? Se a Microsoft, tipo, monopolizasse, né? Tentasse comprar todos os estúdios da vida aí e não deixar jogos saindo pras outras plataformas, aí a Sony poderia, sim, entrar com uma ação contra a Microsoft. Mas isso daí é uma coisa que no futuro próximo já não vai acontecer. A Microsoft falou que até 2023 eles vão lançar os Call of Duty normal lá pra Sony, né? E depois de 2023 o negócio aí da Activision Blizzard provavelmente já vai tá concluído. Depois que já tá concluído, aí eles vão rever aí como é que vai ficar as distribuições de Call of Duty pras outras plataformas, tá? Que a maior preocupação aí do rolo é o Call of Duty. Então, tudo isso daí era muito pequeno. Agora, apareceu esse negócio aí dessa investigação de Inside Trading que é um lance muito grave. Só que até onde eu sei, que eu realmente não sei a fundo dessas coisas, né? Mas até onde eu sei, isso daí é grave pros envolvidos diretamente, beleza? Da cadeia mesmo, se for constatado que eles fizeram um rolo lá, vão tudo pro Xinling Draw. Mas eu não acho que vai influenciar na negociação da Activision Blizzard, não. Beleza? Apesar que os caras tão aproveitando os bait aí pra ganhar uns cliques, claro, né? Quem não, quem nunca. Mas eu acho que é só uma preocupação mesmo, mas não vai dar em nada não, tá? E de qualquer forma, né? A aquisição de uma empresa grande por outra empresa grande é uma coisa que demora pra acontecer, tá? Que, tipo, os caras fizeram a negociação, pagaram, né? Entravam com o dinheiro e tal, acertaram. Mas até as comissões que cuidam de comércio e tal, é, regulamentar essa transição. E a transição for efetivada mesmo, fazer toda a burocracia pra efetivar a transição, transação, demora. Anos, às vezes, né? Mais de um ano, geralmente. Então, vai um tempinho aí pro negócio sair de vez. Espero que não apareça mais notícia desse tipo até lá, né? Faz favor.